E aí, galera, beleza? Vamos voltar aqui com Expeditions Rome, galera. Vamos continuar aqui nossa campanha aqui na Galia. No vídeo passado a gente conversou com os anciões, mano. Vambora. A gente tem que invadir um... um território de um cara antes dele se fortalecer. Pra gente poder mostrar respeito na região. Eu não sei se foi a decisão correta. Acho que... Eu tô em guerra com os Helvet. Cadê esses caras? Estão lá pra cima? Beleza, eles estão lá pra cima. Tá, vamos subir aqui. Dá uma olhada aqui primeiro. Nemesis. Apesar da beleza da terra, você perde o pensamento, blá, blá, blá. Ok, vamos ler. Ok. Caramba, mano. A gente foi atacado pelo pessoal da Vixie. Aqueles caras lá daquela legião secreta. Que porra é essa? Olha lá, mano. Olha os caras. Caralho, tem mais assassinos aqui, cara. Cara, tamo fudido aqui. Ah, vem você pra cá, vem você pra cá. O velho vem pra cá também. GG. Não se espere. Os deuses estão assistindo. Os deuses estão assistindo. Que pariu, tem que remover o fogo do cara. Tá, vamo lá. Vamo lá, vamo arregaçar esses caras aqui. Será que eu mato? Matei. Eu vou jogar veneno neles. Veneno vai ajudar muito aqui. Seguinte. Acho que eu vou atirar aqui, mano. Vou acertar todo mundo aqui. É, pegou bastante ali os caras. Vou jogar prego aqui. Desse jeito os inimigos não vão passar. A deianeira tá ok aqui. Acho que eu vou stunar esse cara. Pronto, stunei. Deixa eu ver uma parada aqui. Nossa, eu tô machucado com esse personagem aqui. Tá, eu vou stunar ele. Vou recuar pra cá. Overpower. Toma. Não, não é. Eu vou vir pra cá. Vim pra cá, dá porrada. Vou matar com o velho. Vamos só passar. O velho já tá sozinho, mano. Foda-se. Eu preciso de ajuda. Deixe-me dar uma olhada aqui. Eles estão gastando ponto, pisando nas coisas e curando os aliados. Eles estão gastando a nossa resolução. Corta-los por causa da glória, bro. Caramba, ele tá tancando todo mundo. Errou. Nossa, acertou a mulher lá em cima. Que mentira. Take care of me. E eu shall slay many of your foes. Does this hurt? Good, that means you're fine. Toma. Cara, ele é muito forte. Acho que eu mato esses dois. Pera aí. Chip shot. Vamos lá. Terminar esse maluco aqui. Morreu. Vai tomar. Eu vou matar ele. Toma. Não sei se eu vou pra cá. Pro veneno. Acho que eu vou pra cá pro veneno, mano. Pra cá pro veneno. Vou bufar o bestia com o Inspire. Beleza, ele pode atacar de novo. Morreu. É rápido e rápido, gente. GG, mano. Tá, é o seguinte. Só falta matar um. É, vai acabar. Vou matar esse cara aqui e vai acabar. Vou matar esse cara aqui e vai acabar. Acabou, mano. Arregaçamos os caras. Ah, te fuder pra lá, mano. Vai cercar a gente. Tá achando o quê? Aqui não tem otário, não. Ganhamos umas armadilhas. Umas armaduras. É uma adaga boa essa daqui? É uma adaga boa. Vambora. Vambora. Vamos dar uma explorada no território aqui em cima. Antes da gente sair avançando. Essa região não tá pacificada ainda. Eu tenho que mandar minha legião lá pra cima. Mas eu vou dar uma olhada aqui primeiro. Olha só. A gente tem um monte de coisa importante aqui, mano. Tem um território inimigo aqui. Essa cidade aqui. Acho que eu posso tomar essa cidade aqui. E já começar a conquista por esse lado aqui. Eu já vou tomar esse território aqui, mano. Hum. Javali sagrados. Beleza, não vou brigar, não. Não vou brigar, não. Vai. Deixa o pessoal com o Javali sagrado ir embora. Não tem por que brigar. Uma batalha. Hum. Meus generais de sempre estão aqui. Vambora. Vamos lá. Vamos com o testudo. Essa batalha é... Essa batalha é muito fácil, mano. Vou usar... Vou usar a forma Wedge. Vai diminuir a moral dos caras. Não, pera aí. Vou cercar a cavalaria. Evidence! Quea cum date! Prisidium hostia! O inimigo está breaking! Prisidia tenente! Eu sou victorioso! Rapaz, vou pegar loot. Vou saquear. Expidia tenente! Quea é a máxima! Hum... Conseguimos os escravinhos. Tá, dominamos a região. A gente tem que capturar esse lugar aqui. Tem que pacificar a região também. Vamos mandar o exército pra cá pra pacificar a região. Criança dos mortos. Que porra é essa? Hum... Vilarejo... Blá, blá, blá... Eu não vou ameaçar as crianças. Hum... As crianças foram embora. As crianças estão tentando sobreviver porque os pais foram pra guerra. Será que nós pudermos servir um pouco de comida para esses filhos? Os filhos não irão sustentar eles por muito tempo. Cara... Eu não sei se eu... Acho que eu vou pegar as crianças pra servir a gente, não? Acho que a coisa certa seria pegar as crianças pra servir a gente. Vamos lutear o vilarejo. Por mais que elas vão virar servos... É melhor assim. Só dar comida pra eles não é uma coisa... Aê, setor conquistado. Tá comida pras crianças apenas não é o suficiente. Opa, uma quest? Pera, cadê essa quest? Não sei se eu tomo essa mina de ferro aqui. Acho que eu vou tomar ela, vai. Hum... Eu quero upar esse maluco aqui. Vamos, vamos. Como... Ele tem mais chance de catar loot? Como devemos posicionar as truques? Hum... Enfraquece o centro. Os homens estão próximos para se engajar. Diminui a moral dos inimigos. Equitas! De aculate para um homenagem! O vento está mudando pelo pior. Likidete etamunete! GG, mano. Pegar loot. Expilati quaiam maxima. Foi uma batalha muito fácil essa. Olha! Beleza, a gente tem uma mina de ferro já. Agora a gente tem que capturar todo o resto aqui. Vamos continuar vindo pra cá? Opa! Uma cachoeira. No meio das montanhas... Você descobre uma cachoeira bonita, com água cristalina, cheia de peixe. Explorar a cachoeira? Vou explorar. Hum... Tem uma caverna embaixo da cachoeira, mano. Eu vou pegar o tesouro. Caralho! Caralho! A gente achou um tesouro, velho. Caralho! Vamos ver, vamos ver. Oh, são armaduras até que boas. Hum... Acho que eu vou... Trocar a armadura dela, não. Lórica musculata... Essa armadura é melhor pra ela. Hum... Talismã do Javali. Vou colocar nela, mano. Talismão lendário. Não tem umas armaduras aqui, mas são bem unzinhas. As armaduras dos personagens são as melhores mesmo, cara. Eu me dei conta disso já. Assim que tu puder craftar a armadura do personagem, faz ela. Tô louco. Tanta coisa aqui. Tanta coisa aqui. Quis fazer uns itens. Vambora. Vamos começar o nosso ataque aqui. Vai levar umas horas pra chegar. A gente espera um pouco. Hum... Bosque sagrado. Hum... As árvores marcam uma pintura peculiar. Cara... Eu não vou... Vou deixar isso aqui. Eu vou descansar, vai. Beleza. Beleza, deu certo. O bosque que a gente tava era um lugar bom pra descansar. O exército chegou. Aí, vai rolar a batalha. Descansar, eu vou pegar esse cara aqui, que é o melhorzinho pra batalhar. Os homens estão esperando suas ordens. A moral do inimigo já tá reduzida. A moral do inimigo já tá reduzida. Vamos agredir, vamos pra cima. Congregate, corpius e textron. Nós estamos prontos para engajar o inimigo. Hum... Vamos tacar pila neles. Criacete pila. O inimigo está se rompendo. Hum... Manter posição pra diminuir o número de gente que morre? Acho que é uma boa ideia. Criacidia tenente. Criacete pila. Nós estamos fazendo isso. O inimigo está se rompendo. Hum... Mostrar misericórdia? Recrutar uns carinhas? Não, vamos saquear. Ex pilate quaiá maxima. Uai... Legião o que? Legionários... Os caras... Se insubordinaram? Foram embora? Não entendi. Ué, não sei se os caras foram embora Pelo que parece Tá, agora tem que capturar e matar alguém Onde é que esse cara tá? Tá bem aqui Beleza Opa Esquemático pra fazer os itens daqui Duas fazendas, uma mina, eu consigo construir isso aqui Eu já tenho? Deixa eu ver Duas fazendas, eu tenho? Tenho já Capturar ou matar Orgetorix Eu acho que eu vou capturar ele Deixa eu fazer uma pedreira, que pedreira é infraestrutura Faz estrada Um desvio, que porra é essa? Nossa, meu Deus O Bastia se machucou, cara, é o seguinte Vamos voltar Os caras estão todos se machucando Vamos voltar, vamos curar os personagens Essa exploração tá machucando todo mundo Estava em ambos, Grécia e África também Vamos dar um upgrade aqui Arsenal? Ó, isso é bom, mano Mas vai gastar essa Essa mila de ferro Beleza, o sexto está aqui Espera, tá ocupada? Espera aí Tem que tirar da triagem O personagem Stop treatment Beleza Beleza, vai levar umas horas 30 horas Não vou dar upgrade nisso aqui, não Eu quero isso aqui Quando conquista novas regiões A gente fica mais forte Ah, o sexto está aqui O nosso ferreiro Vamos ver o que a gente pode Vamos ver o que a gente pode fazer aqui A gente pode dar upgrade nos itens Vamos dar upgrade Tá no máximo Opa Beleza Eu não tenho muito material Eu não tenho muito recurso Para fazer material Muito Nossa, muito material Para fazer item Caramba Ah, cadê o bestia? Vamos equipar a Parazonium nele Que é a adaga Ou não tem como Qual mão eu coloco? 9 e 13 Acho que em qualquer uma Essa adaga é muito boa É melhor essa adaga aqui Bom, a gente não tem Vamos recrutar uns caras A gente tem que recrutar uns caras Mano Deixa eu ver Please Indiferente Um arqueiro Um arqueiro seria bom Um arqueiro seria bom Um médico é bom Um prínceps Não sei se é bom Vou recrutar, vai Cadê? Um Veles Um assassino É bom Vou recrutar também Hum, nem se são os caras de antes Pô Das legiões anteriores Tem que mandar uns caras Ah, eu já recrutei os caras bons É, são esses caras aqui mesmo Não posso mandar Eu vou mandar uns caras embora Na moral Esse cara eu vou mandar embora Ele é novo Eu acho que esse cara é novo também Eu vou mandar ele embora também Vaza Eu acho que todo mundo bom tá aqui Não tá? Esse cara aqui é novo Vaza Nem você Esse cara aqui tava na campanha do Egito Esse cara aqui Eu não sei se ele é bom Eu vou deixar ele ali Pronto, tá todo mundo aqui, mano Todos os meus praetórios Ó, louco Meu Deus, sir Meu Deus, sir Meu Deus, não sei se ele é bom Eu vou deixar ele aqui não deixe sua guarda bom eu não eu conheci alguns eu não gosto da terra às vezes eu penso sobre essa noite eu ainda não sei porque ela iria de mim isso não faz sentido mas obrigado é mano o Basch é bem foda né o cara luta sujo mano vamos colocar uns personagens aqui pra fazer as coisas na tenda na tenda dos legatos você recrutamento você é melhor fábrica você não, fábrica não tem ninguém fazendo né bota você aqui beleza pronto esses personagens estão se recuperando ah eu tenho que dar upgrade aqui também pra dar upgrade aqui olha a merda tá, vou dar upgrade aqui agora eu posso dar upgrade aqui GG mano nossa legião tá muito mais forte eu gastei todos os recursos o helmeiro me salvou mas minha ouviria nunca foi a mesma o que você precisa meu amigo? esse grande cara de burba me pegou no esforço com um clube agora eu não posso raise my arm above my head like a fox in a trap now it feels like we're playing a game of his devising I don't like gambling especially when there's nothing to like it's damp and cold but at least you know I've been to Lutetia before don't be fooled by their smiling faces the Gauls are tough people are you kidding? Lukia is keeping the winehouse open in my absence it feels good to know ask arresters as far as I can tell everyone's fists and of course they're humm vamos conversar com a Deianeira caramba ok a Deianeira confia na gente ela ela veio porque ela confia na gente ó o velho domine they wouldn't under the rule of working a Torrix Gallia was said to be a true opponent for Rome they were quite safe in their current position an attack like this doesn't make any tactical sense at all my guess is there's someone else behind this either that or the entirety of Gallia has spontaneously lost their mind most Romans think of Gallia as a land of unrefined barbarians not many things could be further from the truth Gallia is home to some of the fiercest warriors you can find outside of the until recently it was a land fractured between countless tribes and chieftains but now working a Torrix has somehow done the impossible I don't think so the attack was foolish and above all unnecessary as far as I can tell I am an old man my mind I am content however thanks to you I often think back to that day in Greece when I faced my old rival it feels perhaps when our work is finished I can go back to my hometown after all thank you caramba mano é bem todos os companions tem meio que nem todos né mas eles tem meio que um diálogo de pinta ligado de voltar pra casa esse tipo de coisa eu fiquei sem dinheiro quase sem dinheiro cadê a cálida que 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 é isso aqui cadê a cálida sumiu a cálida sumiu a cálida ela tá normal tá vamos continuar a exploração até que os personagens recuperem os ferimentos aí a gente captura o líder dos caras ué 1x 2x 3x tá lento o chefe o chefe mercador o chefe mercador eu vou testar um, vou mandar um cara do meu grupo eu vou mandar alguém do grupo aqui comer a comida dele. Vai você, maluco. Tomara que você não morra. Nossa, mano. Quase que ele morreu. Filha da puta. Envenenou o cara. O mercador o mercador envenenou o cara. Caralho. A cálida tá aqui. O que é isso, bestia? Isso é um monstro, meu Discipulus. Meu Deus do céu. O que é isso? Minha mãe teve uma amarela com um Galic Gladiator e, como é usualmente, ela foi full de shit. Eu nunca vim para Galia antes, mas depois de tudo que eu vi, eu não acho que posso ser decepcionada. Listen, eu nunca teria ganado minha liberdade sem o Kikoro, e o Kikoro nunca teria me ajudado se não for você. Não há lugar onde eu gostaria de estar agora do seu lado, ajudar a manter você vivo, e, sabendo, a colocá-la em situações危ativas de vez em vez em vez em vez em vez. O consenso em Roma, certamente, seria que você é um marido terrível. Meu Deus. Beleza. Tá, beleza. Seguinte, vamos colocar o cara que se machucou pra se curar. Puta que pariu, quase que o cara morreu, mano. Ele ficou severamente fudido com a comida que o cara deu pra ele. Vamos ter que esperar mais um pouquinho, umas 12 horas, pros personagens Bestia e Deianeira se recuperarem. Bestia se curou. Falta ela. Beleza. Vamos tirar eles do hospital. Eu não me lembro se eu preciso realmente tirar o personagem do hospital, ou é só... Ele já sai do hospital assim que ele se cura. Das vezes em que eu fui fazer missão, eu tinha que... Juro que eu tinha que tirar eles do hospital. Se eu não me engano. Ah, eles já saíram. Beleza. Bom, tá geral curado. Vamos fazer a missão da história. Caralho, mano. Como é que aumenta a velocidade dessa porra? Meio que deu uma bugada essa... Essa velocidade aqui do... Do personagem. Opa, um acampamento. Não vou pegar nada, não. Vambora. Tá, seguinte. Acho que eu vou começar a capturar... Capturar esses lugares aqui, cara. Que a gente não capturou. Vambora. Vamos atrás do cara. Ah, precisa ser um Praetorian. Ué, vai você. Vem você, vem você, vem você. Vem você, vambora. A turma toda junto. Vambora! Vambora, Tyrannis! Como eles foram atrás das nossas linhas? Hum... Então, mano. Se a gente matar 12 dos guardas dele, ele foge. Tá, vem você pra cá. Vem você pra cá. Eu vou dar a volta com o Bestia. O Bestia sozinho consegue dar a volta. Tá, vamos lá. Eu chego aqui? E não posso chegar no target. Aí é foda, mano. Tá. Eu não chego perto dela, mas... Quer dizer, eu até chego... É foda. Atacar eu não vou conseguir. Ah, eu consigo, olha só. Cheapshot. Essas pessoas são tão fracas. Ah... GG, mano. Esse aqui eu não posso chegar. Ah, vem você pra cá. Vem você pra cá. Vem ela pra cá. Tá, vamos lá. Veneno. Restaurou a carga ainda. E se eu desce de volta? Pronto. Vou usar isso aqui, vai. Se o cara andar, ele morre. Vamos só passar. Nossa, agora que eu vi, eu tenho... Eu tenho oito turnos pra fazer a missão. Pra furar ou matar o cara em oito turnos. Essa é a nossa linha. Vamos proteger juntos. Boa. Eu já matei uns dois caras com... Tentos, não vai passar. Vem pra cá. Ahn... Seguinte. Let me think. Esses caras tem muito, muito escudo, cara. Cadê o bestia? Esse cara aqui não morreu ainda, mano. Vamos lá. Chipshot. Pegar esse cara por trás aqui. Tá queimando? Vou dar cabeçada nesse cara, mano. Cabeçada reduz o dano do maluco. Vai, velho. Toma. Tudo a queimar roupa com essa personagem é crítico. Toma. 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 Se não me engano, essa arma ignora a armadura, não é? Ah, não. Ignora, não. Impressão minha. Ah, ah. Não, 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 não. Toma. Vamos lá, vamos capturar o cara. Nossa, o Best já corre muito, mano. Nossa, o que aconteceu aqui, mano? Pisou na armadilha. É, o Best já não trigga a armadilha, né? Tinha me esquecido disso. Ah, beleza. Vai ter que ficar ali. Vou ativar isso aqui. Vai ter que ficar parado aqui. Se eu derrotar mais quatro inimigos, o cara desiste. Isso é tudo muito fácil. Toma. Beleza, mais três inimigos, os caras desistem. Vamos ver o que você tem! Ah, ah... Vamos dar um giro aqui? Ah, errei, mano. Aí é foda. Aí eu errar todo mundo é foda. Aí é foda. Tá, sai daqui, velho. Tá, vou dar um grito aqui. Beleza, estunei todo mundo. Tá, seguinte. Vou atacar essa mulher estunada aqui. Keep shot. Correu. Caramba. Regacei. Deixa eu ver. A Kalida pode andar. Vem pra cá. Aê, queimamos o cara. Subir não vai ser possível. É impossível subir aqui. Jogar lança também não rola. Jogar lança nesse... Putz, tá bem longe mesmo. Tá, vamos pra cá, pra baixo. Cercar esse maluco aqui. Ah, mano, outra armadilha. Putz, que pariu. Tá, vamos só passar. Hum... Toma. Toma. Esse é o último deles? É verdade. Beleza, o cara se rendeu. Capturamos o cara. Cara, a gente confia no lurco ou não? Não veio com a gente, tem mais soldados do cara aqui no... A caminho. Vamos dar uma olhada aqui nos pontos. Que a gente tem pra adicionar. Hum... Vou pegar isso aqui que vai pegar mais uma área. Hum... O meu personagem principal não tem. Caramba. Cara... Shake it off é bom. Tira debuff, mas acho que não vou pegar não. Vou pegar a passiva aqui. Eu fico mais forte quando o escudo tá cheio. Continuar pegando essa linha de talento aqui do velho. Esse Rousing Speech é muito bom, que recupera a vida de geral. É o que eu quero pegar. É o único que eu quero pegar de verdade. Espera. Vou pegar esse aqui. Aumento o range dos ataques. Tô louco. Esse cara é novo. O carinha aqui é novo. Ah, ele tem pontos pra colocar, mano? Espera aí. É, ele tem os pontos pra colocar. Tá, vou pegar o básico aqui com ele. Beleza. Tem mais alguém pra adicionar? Não. Ninguém. Bom, acho que é isso, mano. Pera, o que que o jogo... Ah, porra, item. Acho que eu vou terminar por aqui, galera. A gente capturou o cara. Próximo vídeo a gente vai interrogar ele no acampamento. Beleza. Então, falow. Esse foi Expeditions Rome. Se você assistiu o vídeo até aqui, mete aquele like e comenta. Beleza? Então, falow.